A partir deste sábado, Tubarão conta com um novo sacerdote à frente da diocese. O padre João Francisco Salme, de 59 anos, foi indicado pelo Papa Bento XVI para ser o novo bispo. A cidade ficou um ano sem representante. Na cerimônia realizada na Catedral, estavam mais de 50 padres e fiéis de todo o Estado, bispos e autoridades políticas, como o governador Raimundo Colombo. Antes da missa, Dom João falou sobre a satisfação e a responsabilidade de assumir o compromisso com a paróquia. Estou muito contente, confio em Deus e também tenho percebido muito acolhido por parte de todos. Isso só conforta, só ajuda e aumenta a minha responsabilidade. Dom João foi administrador da Arquidiocese de Florianópolis de março a novembro de 2011. Depois exerceu as funções de coordenador da cúria metropolitana também na capital. A nomeação de João Francisco Salme a bispo foi publicada em Roma no dia 26 de setembro.